Mas, afinal de contas, o que é a retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista especialista em retina. Como eu falei recentemente, este ano de 2022, eu decidi fazer alguns vídeos explicando sobre alguns termos básicos que nós utilizamos no dia a dia, devido a um grande número de perguntas nos comentários sobre o que é a retina, o que é o vitreo, o que é a mácula. Então, é interessante esclarecermos um pouquinho melhor o que são estas partes do olho para que nós consigamos entender melhor sobre as doenças que afetam a retina. Então, de uma forma bem genérica, a retina é basicamente a parte interna do olho que é responsável por receber a luz e transformar esta luz em imagem que será transmitida através de um impulso nervoso pelo nervo ótico até o cérebro. Nós já temos um vídeo aqui no canal Retina e Vitreo muito interessante que explica quais são as 10 camadas da retina. E a retina realmente é uma região bastante sensível, bastante delicada do nosso olho. Ela tem uma espessura em média menor do que 0,3 milímetro. E mesmo assim, nesta pequena espessura existem 10 camadas. Então, da mesma forma que numa máquina fotográfica, a luz vai entrar para dentro do nosso olho, atravessando pela pupila e chegando até a parte posterior. Esta área mais alaranjada do modelo corresponde à retina. É importante destacar que quando a imagem entra para dentro do olho, ela acaba cruzando e ficando invertida na retina, ou seja, na retina a imagem é formada ao contrário. A parte superior da retina enxerga a parte inferior do que nós estamos vendo e a parte inferior enxerga a parte de cima do que nós estamos olhando. Então, lá na retina, as 10 camadas vão receber esta luz, vão dar uma espécie de processada nela e transformar em um estímulo eletroquímico, que vai ser transportado através do nervo óptico em direção ao nosso cérebro. E respondendo então à pergunta de um dos nossos espectadores, Vitreo e Retina não são a mesma coisa, são duas coisas bem diferentes. Vitreo é a gelatina que nós temos na parte interna do olho e retina é esta parte que eu falei que é fotossensível onde se forma a imagem. Vocês podem ver que a retina tem uma circulação própria, o sangue chega até o olho pela artéria oftalmica, dela se origina a artéria central da retina e desta artéria central da retina surgem vários ramos que vão levar o sangue até os quatro quadrantes da retina. Depois que o sangue chega nos capilares e irriga o tecido, então ele volta através das veias retinianas em direção novamente ao nervo óptico, onde é levado embora. Um detalhe bastante interessante é que no centro da área macular existe a zona avascular da fóvea, onde não chega esta circulação retiniana. Nesta região o suprimento sanguíneo é feito através de difusão pela coroide. A coroide é uma camadinha vascular que existe abaixo da retina e que ajuda fornecendo nutrientes para as camadas mais posteriores da retina. E a partir do momento em que ela chega no cérebro então é que nós vamos ter o sentido da visão. Esta área do olho então por ser bastante fina ela está sujeita a algumas doenças como por exemplo o descolamento de retina, que ocorre geralmente quando existe um buraco, um rasgo na retina e a partir deste rasgo começa a infiltrar o líquido gelatinoso que nós temos dentro do olho para a parte de baixo da retina deixando ela solta dentro da cavidade vítrea. E da mesma maneira como o descolamento de retina, existem uma série de outras doenças que podem afetar esta parte do olho e às vezes elas requerem tratamento cirúrgico de urgência. Por isso é importante conhecer os sintomas das doenças da retina sobre os quais eu já falei em outro vídeo, porque se estes sintomas estiverem aparecendo é muito interessante consultar o oftalmologista. É claro que este vídeo é extremamente resumido, é voltado basicamente para o público leigo, mas se você tem interesse nesse assunto e tem mais algumas dúvidas é muito interessante deixar um comentário para que eu possa fazer um novo vídeo explicando mais algum detalhe. Agradeço a todos que assistiram, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.